Hoje nós já acordou naquela bala Sabadão é fim ou encatuado Saí da rotina da quebrada O resumo hoje é praia Esqueceu os problemas de São Paulo Descendo somente os aliados Hoje o dia estiver ensolarado O saliente nós já tá preparado É só louco no caminho A lupa nem reflete se é por vinho Que sempre fala mal da nossa vida E o que nós legaliza do veitinho Minha fé vem do todo poderoso E conosco ele sempre vai estar Nesta longa estrada da vida É Jesus Cristo que vai me guiar Me livrar de todo o que é invejoso Viaja distrairamente um pouco Você vira um gelo de coco Lá em casa coroa meu tesouro Me desculpa por esse meu jeito Apesar de todos os meus erros Nunca fui apoiado por ser maloqueiro Mas tô nadinha do dinheiro E primeiro penso na família Observo minha vida como tá Só sei que praticando meu talento A minha hora vai chegar Só sei que praticando meu talento A minha hora vai chegar Só curtindo a minha liberdade Sá de frente pro mar Só curtindo a minha liberdade Sá de frente pro mar Só curtindo a minha liberdade Sá de frente pro mar Hoje nós já acordou naquela bala Sabatão assim eu encatuado Saí da rotina da quebrada O resumo hoje é praia Esqueceu os problemas de São Paulo Tamo junto, bentinho do meu lado Se hoje o dia estiver ensolarado O saliente nós já tá preparado É só louco no caminho A lupa nem reflete se é corvinho Que sempre fala mal da nossa vida Do que não legaliza do veitinho Minha fé é feito todo poderoso E conosco ele sempre vai estar Nessa longa estrada da vida É Jesus Cristo que vai me guiar Me livrar de todos os invejosos Viajar distrair a mente um pouco Vou servir um gelo de pouco Lá em casa coroa meu tesouro Me desculpa por esse meu jeito Apesar de em todos os meus erros Nunca fui apoiado por ser maluqueiro Mas tô na dinheta do dinheiro E primeiro penso na família Vou observar minha vida como tá Eu sei que praticando meu talento A minha hora vai chegar Eu sei que praticando meu talento A minha hora vai chegar Só curtindo a minha liberdade Tá de frente pro mar Hoje nós já acordou naquela vala Sabatão F1 em Catuaba Saí da rotina da quebrada O resumo hoje é praia Esqueceu os problemas de São Paulo Tamo junto, bentinho do meu lado Se o dia estiver ensolarado Essa lente nós já tá preparado Aqui nós já fazemos uma humanidade Paris A vida é uma delas novos que estáenininha Obrigado.